Certo tanque de combustível tem o formato de um cone invertido. Então, o mais importante é que isso tem o formato de um cone, ok? Com profundidade de 5 metros e com raio máximo de 4 metros, ok, ok? Quantos litros de combustível cabem aproximadamente nesse tanque, considerando o π igual a 3,14? Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? Primeira coisa, como é que é o volume do cone? É πr²h sobre 3. É a área da base vezes a altura sobre 3, tá? Aí, lembrando que quando você calcular aqui, galera, vai vir em metro cúbico, tu quer em litro. Aí é só multiplicar por mil, tá legal? Mas vamos lá. Vamos lá, só substituir e perder... E ter paciência, perder nada. E ter paciência, porque vai dar um pouquinho de conta. π é 3,14 vezes o raio, que é 4 ao quadrado vezes a profundidade, que é a altura, que é 5 sobre 3, né? Então, o volume vai ser 3,14 vezes 16 vezes 5 sobre 3. Por que vezes 16, Renato? Ué, gente, pensa comigo. 4 ao quadrado é 16. Tudo bem? 16 vezes 5. Então, vamos lá. Continuando aqui. Vem contigo aqui, ser feliz, ó. Pessoal, faz 16 vezes 5, que é melhor. Vai ficar 3,14 16 vezes 5, que é 80 sobre 3. Aí, tem que usar a malandragem para não fazer conta, sempre que der. Gente, 3,14 se aqui, por exemplo, se fosse assim a conta 3 vezes 80 sobre 3 eu ia cortar aqui iria dar 80. Como é 3,14, galera o que que acontece? 3,14 é bem próximo de 3 correto ou não? Então, se eu cortar daria 80 logo, o resultado tem que estar próximo de quem? De 80 obrigatoriamente tá legal? Isso é para eu não fazer a conta tem questão que não tem jeito hoje mesmo tem uma questão que a gente vai ter que fazer a conta mas essa aqui dá para a gente fazer pensando um pouquinho pensa comigo cara, se aqui fosse 3 o volume seria 80 metros cúbicos né? Se fosse 3 o volume até botar aqui de vermelho para você lembrar se 3,14 ali fosse 3 o volume seria 80 metros cúbicos que no caso para passar para a litra é só multiplicar por mil ou seja o volume seria 80 mil litros como é 3,14 o volume tem que estar bem próximo de 80 mil litros qual resposta que está mais próxima de 80 mil? C nem precisa fazer a conta 12 18 20 22 23